Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo nesse vídeo pessoal eu quero falar para vocês sobre o aplicativo que está com um olho azul aqui ó é o color touch o que é o color touch vamos abri-lo aqui color touch é você pega e você tira a imagem você quer que só aquela coisa fica com cor é isso que ele faz vou tirar uma foto aqui tirar foto aqui eu vou vou tirar foto de do piso aqui mesmo vou tirar não devia ter usado flash mas tá mas dá para ver né não sei se dá para enxergar peraí vou tirar uma nova aqui sem sem flash vou tirar aqui pronto depois que você tirar foto ele vai ele vai vai pedir se você quer salvar ou não você aperta em salvar agora agora é onde você quer pintar onde você quer que fica um efeito eu quero que fica um efeito só o piso que você só vai pintando apenas o piso ó com um pouco pele não sei se dá para enxergar mas só o piso ficou da cor que eu quero agora eu quero pintar o guarda-roupa um pouco ó que pintou eu achei ele muito interessante muita gente é pode ter querer fazer isso é uma coisa legal que possa no instagram no facebook é muito legal de você nem sei que foi feito se você quiser voltar o efeito de novo é poupete branco preto e branco você aperta e volta de novo pronto voltou o que era antes de você você quer mudar o original que é o colorido de novo você aperta em original e pinta de novo tá e você pode salvar a imagem daí você aperta aqui ó aperta com o botão de menu salvar imagem pronto a imagem foi salva e tá aqui uma das últimas imagens daí ele pega a sua última foto que você tirou e deixa aqui pra você fazer o efeito de novo ó last image deixa eu ver se ele guardou aqui na galeria deixa eu dar uma olhada aqui ó ele cria uma pasta chamada color touch e deixa as imagens aqui lá ficou um pouco preto e branco ó tá vendo ele grava então pessoal queria mostrar só esse aplicativo pra vocês tá se gostou do vídeo de joinha neste vídeo tá se inscreva no canal que fica aqui embaixo para receber as atualizações e se você gostou mesmo é favorita em um vídeo tá curta a nossa fanpage no facebook que é facebook.com barra rfanset e me siga no twitter que é twitter.com barra rodrigo um abraço a todos e até a próxima